Fala galera aqui, quem? Fala Fagabes, manos com mais um vídeo pra vocês de Rockets League E manos, ontem, segunda-feira, teve uma atualização no Rockets League Uma pequena atualização aí que chegou o evento de Natal, mano Não teve nem muito tempo aí depois da última atualização que veio aquela caixa Velocity, né Que foi segunda-feira passada, se não estou enganado E ontem já veio uma nova caixa, que é a caixa de Natal, que veio junto com o evento de Natal Que pra quem não sabe como funciona, é o mesmo esquema do evento de Halloween que teve, mano Porém agora você coleta Snowflakes, que seria blocos de neve, né Flocos de neve, blocos de neve é boa, flocos de neve E é a mesma coisa, mano, você tem 22 dias de evento Quanto mais você joga, mais você consegue os Snowflakes E quanto mais você consegue, mais você consegue... Nossa, é engraçado o que eu estou falando Quanto mais Snowflakes você coleta, mais itens aqui do evento você consegue comprar, certo? Você pode ver que cada item você consegue comprar uma vez só Tem a casa de 25, 35, olha que da hora as asas aqui do anjinho, mano Olha que massa, mano, eu curti esse aqui Vamos lá, essa árvore caída aqui, achei engraçado Achei nada a ver, né, mas engraçado Olha o pinguim, mano Pinguim feliz, mano, Happy Penguin Beleza, então Ó o lacinho, né, de Natal Isso aqui é a meia, a famosa meia Ó, esse aqui é bonitinho, ó, aqui é antena bonitinha, sério Eu não sou de usar antena, mas essa antena é bonitinha, mano Olha, é brilhosa Anteninha meia do Rocket League Bonitinha Aqui tá aquele pirulito, né, o famoso docinho de Natal Aqui tem o Snowboard, né Que aqui no Brasil, não sei, praticam muito Mas vocês estão ligados o que é Que é lá no gelo, tudo base, né Muito da hora o Snowboard Olha que triste o chapéu também Ué, é zoado, mano, da hora Parece aquela prancha que tem também Polar Force aqui doendo Esse aqui é só doendo Mas é bem da hora Tem um urso polar aqui em cima Vocês podem ver Aqui em cima Do tetinho do carro E, mano, olha esse aqui que da hora Esse aqui, Cold Sweater Eu acho que é pra todos os carros, mano Olha que massa É tipo aquele Twisted Tree que veio No Halloween Que é pra todos os carros Mas esse aqui eu achei muito bonito também É um suéter, né Um suéter de inverno, digamos assim Tem uma textura de lã, né Parece muito bonito, mano Eu gostei mesmo Desse decalquezinho aqui Bem daorinha Tem esse aqui também Que é o mesmo nome que o decalque Porém é o banner, né O bannerzinho aqui de estilo suéter Também um lãzinho aqui Marotamente maroto E tem os decryptos, né Que pra quem não sabe É tipo uma chave Que é igual uma chave Porém, você pode abrir qualquer caixa, certo Mas quando você abre essa caixa O item que você ganha não é trocável Então tem essa desvantagem Porém no último evento Se eu não estou enganado Eu sou lá pra comprar 3 decryptors Hoje já dá pra comprar 5 nesse evento Ou seja, é muito mais vantagem aí Comprar 5 decryptors Que vale 50 Floquinho de neve, né Que serve bastante ter partidas Mas vale bem a pena E tem a caixa, né Que é Secret Santa Que lá nos Estados Unidos Lá enfim, fora Santa Claus Que é o nome do Papai Noel, né Enfim Que é 50 quiz cada caixa Você tem... É limitado as caixas, né Pra você comprar basicamente Eu não consegui nenhuma ainda Porque eu não joguei Depois que veio a atualização ontem, né Tô fazendo esse vídeo agora E mano, vamos dar uma olhada aqui nessa caixinha Depois no final do vídeo Eu vou mostrar cada roda dessa caixa Pintada, beleza De todas as cores que tem, mano Olha, o nome da caixa É Secret Santa Mano, mas tem uma coisa Essa caixa vai ser Na minha opinião Acho que o que eu penso É que essa caixa Os itens dela Não vão valer tanto Depois de um tempinho Vai ser que nem a caixa Halloween Porque, mano Você consegue comprar essa caixa Não só dropando no jogo Mas você também consegue comprar Usando os floquinhos de neve, né Você consegue comprar ela direto aqui, mano Se você comprar ela direto Aqui, ó By Crates Você compra aqui com dinheiro real Você pode abrir ela direto Você não precisa gastar com chave, entendeu Então vai ter muita gente abrindo essa caixa Então por isso eu acho Que os itens dela Não vão valer tanto Porém, eu vou falar real, mano Olha os itens que tem nessa caixa de atal São muito bonitinhos Eu acho que essa caixa Tá muito mais forte Que a de Halloween que teve A de Halloween nem item exótico tinha Essa aqui eu achei bem mais da hora Bem mais estileira também Vamos dar uma olhada aqui Nos itenzinhos, mano Começando aqui pelo Mantis Cold Front Esse item aqui Um decalque do Mantis Quem curte o Mantis aí Tem aqueles Como é que eu posso chamar As bolinhas de Natal As decoração de Natal E tudo mais Pro Mantis É, tudo tema de Natal, obviamente, né Vindo aqui tem outro decalque Porém do Octane Christmas Tree Esse aqui da Árvore de Natal Muito daora Esse aqui é bonitinho Bonitinho, gostei até Ficou bem daorinha Aqui atrás, mano Olha essa parte aqui de trás Parece um degradê muito daora Essa aqui, mano Eu gostei bastante Sério, eu gostei bastante Dessa partezinha aqui Muito bonita É um decalque, né Pra quem gosta de Octane Pra quem usa Octane Pode diferenciar um pouquinho Vindo aqui tem o Dominus Holiday Deco Que eu não sei o que significa Mas Não achei tão interessante assim Mas ó Tem aquela parte do degradê Do Octane aqui do lado Isso eu acho bem daora Um degradêzão Eu curto bastante Mas eu achei esse decalque Meio perdidão Assim, meio Sem nexo Mas é Diferenciado Como eu posso dizer, né, mano Quem usa Dominus Esses carros aí Que tem Só usa o mesmo decalque Pode diferenciar Com novos decalques, né Eu, por exemplo Desse aqui Eu não gostei tanto assim Mas enfim, né Gosto é gosto Vindo aqui Tem um decalque Agora do Breakout, mano Red Render, né Que é meio que Um decalque Tem uma reina Você pode ver que tem Um chifre aqui De reina, acho que é E Tem meio que uns Os detalhes Parece um foguinho, né Parece um foguinho Aqui tem até um Parece que a reina Tá brava Mas é que não, olha Olhando aqui o narizinho dela O olho dela puxado Tipo Tô bravo Tô bravo E agora Começando aqui Os itens Muito raros Vindo aqui Tem um Um trail, né Um rastro Que é bem parecido Com aquele que teve De Halloween Porém esse aqui É vermelho e branco, né Aquele de Halloween Era preto, né Bem parecido É bem bonitinho No final Vocês podem ver Que tem um Um brilhozinho a mais É bonitinho É bonitinho Pra quem usa carro vermelho Aí vai combinar bastante E aqui tem a rodinha Muito rara, mano Essa roda aqui Pra mim já ganha de todas Daquela da caixa Halloween Menos daquela Revenante, talvez Mas é muito mais bonita Que aquele Cal Joe E aquela do olho Na minha opinião, né É bonitinha essa roda Eu gostei Achei estileira Eu quero ver ela pintada O que eu vou achar Vocês vão ver também No final do vídeo Se vocês vão gostar Ou não Dessa rodinha pintada aqui Mas estilo, mano Olha o pneu dela Os detalhes Que bonitinhos Até brilha Reflete, né A luz do Do ambiente Tudo mais O vídeo aqui Tem um boost Muito raro Esse boost Eu gostei mesmo, mano Eu gostei bastante Me lembra muito Isso aqui não lembra O Natal pra mim, mano Isso aqui lembra a Itália Não sei porquê Tem as cores da bandeira Da Itália E eu acho que Os italianos aí Que jogam a Rocket League Vão gostar desse boost, mano Tá moralzinho Porque quando eu vejo Essas cores Eu já lembro diretamente Da Itália Não sei porquê, né É costume E você pode ver Que aqui quando sai o boost Pera Quando sai o boost Já tem meio que um Uma neve aqui Meio que um Um gelinho, né Bem da hora Tipo, deixa um destaque Brilhoso a mais também Esse boost eu achei muito bonito Mano, sinceramente Bem vivo, né Bem vivinho E aqui tem um banner, né Esse banner, cara Cara, fala real Essa caixa eu gostei Eu achei que tá bem mais forte Que a caixa Halloween, né Esse banner eu gostei bastante Achei bem simples Porém muito bonito Você pode ver que tem um Nas luzes aqui da casinha Ela tem uma animação, né Vai mudando Isso que é o diferencial Eu achei desse banner Tem uma animaçãozinha Bem simples e bonita, né E bem estilo E é bem bonitinho o banner Eu gostei, ó A nevezinha, a casinha Os pinheirinhos A lua É muito bonitinho Eu gostei mesmo E aqui vendo tem outro boost, mano Esse boost eu também gostei Porém ainda preferi esse aqui O Iuletid Não sei pronunciar Esse aqui seriam os flocos de neve, né Seria mais a neve Mas é bem bonito, mano Bem bonito Tem um detalhe em vermelho Quando sai o boost aqui Eu achei que seria mais interessante Se fosse em branco, sei lá Só a minha opinião mesmo É os flocos de neve, né Padrão, padrão Coisas de Natal, né Que tinha que ter na caixinha Agora, o item importado É, esse boost aqui já era importado, né Esqueci de falar Esse boost importado Esse aqui é muito raro Agora tem a roda importada Essa roda eu achei muito no tema de Natal Tipo, muito temática, né Porém eu não achei ela tão bonitinha Eu gostei dos detalhes do pneu dela Mas da roda assim por dentro Eu não achei tão legal, sabe De olhar assim de lado Mas é muito temática, né Acho que muita gente vai usar agora no Natal Porque vai estar no tema Eu, por exemplo, agora nessa época do ano Não é legal usar essa rodinha Porque tá no clima, né Mas depois eu já não sei se eu vou gostar tanto Porque eu não achei ela tão interessante assim de lado, né Mas enfim, mano Uma roda muito daorinha aí Pra quem curte temas natalinos Eu principalmente gostei Dessas luzes aqui no pneu, mano Olha Esse aqui ficou legal Ficou muito legal Imagina você jogar aqui Tem essa rodinha aqui As luzinhas aqui Muito bonitinhas, mano Eu quero ver como essa roda vai estar pintada Porque é toda colorida Eu quero ver ela pintada, né Agora tem uma explosão de gol, mano Explosão de gol natalina Importada também Uma nova explosão de gol importada, né Já tem aquelas duas do Halloween Que é o Vampire Bats e o Reaper Agora tem esse Happy Holidays Que também é muito daorinha Muito bonitinho, né Bem temático também Não tem muito o que falar É bonito, é bonito É bonito Mas não é do melhor, né Mas é da hora E aqui tem a roda Wonder Match Que eu já fiz um vídeo falando sobre essa roda Eu, sinceramente, não achei que essa roda ia vir na caixa de Natal Porque eu não achei que combinou tanto com o Natal assim Mas veio, mano E é o único item exótico dessa caixa Isso que foi diferencial dessa caixa pra caixa de Halloween, né Porque não teve item exótico na caixa de Halloween E nessa que de Natal teve Essa roda, mano Eu achei muito linda Muito linda Porém Na minha opinião Eu acho que essa roda não vai valer tanto Eu achava que ia valer Porque eu pensava que não ia vir na caixa de Natal Porém como ela veio, mano Vai ter muita gente abrindo Comprando direto caixa Conseguindo pelos Snowflakes E comprando E abrindo, entendeu Abrindo com o The Creeper também Então eu acho que essa rodinha não vai valer tanto assim Como eu esperava, mano Mas é muito bonita Uma roda Eu já fiz um vídeo, né Mostrando as coisas dessa roda Essa roda Eu achei linda demais Seriamente, mano Mas que pena aí Que eu acho Eu acho que ela Não vai custar tanto assim Mas De beleza ela tem muito, né Eu gostei demais essa roda Olha que Que animação foda, mano Eu gostei muito Sinceramente E, mano Essa caixinha de Natal aí Eu achei que tá bem forte até O evento de Natal Muito da hora mesmo E, mano O que eu recomendo a vocês Nesses 21 dias, mano Joguem bastante Pra vocês conseguirem Snowflakes Pra pelo menos no mínimo Comprar 5 Decryptors, mano Que eu acho que é o que mais vale Assim de comprar, mano Porque isso é 5 chaves, né 5 itens aí De Bricate Eu, por exemplo Quando eu conseguir meus 250 primeiros Snowflakes Eu vou comprar 5 Decryptors Já pra não perder No meus Decryptorzinhos, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou mostrar aí pra vocês Todas as novas rodas Dessa caixa Pintada De todas as cores Beleza Tem essa aqui Paper Might Tem a Christmas Rache Rache Não sei como é que se fala isso E tem a Wonder Match também, né Mano Que roda linda Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo O que você achou desse evento de Natal E é isso, mano Fiquem aí com as rodinhas pintadas Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau